O Tribunal de Contas do Estado vai confirmar a impossibilidade do Executivo pagar em dia os salários do funcionalismo. É o que afirma o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz. Hoje ele foi o palestrante do projeto Tá Na Mesa da Federação. A palestra para os empresários, Giovanni Feltz lembrou a origem do déficit do Estado e afirmou que dos últimos 45 anos, em 38, os governadores gastaram mais do que arrecadaram. Ele disse estar tranquilo sobre o pedido de inspeção nas contas feito por três partidos da oposição ao Tribunal de Contas do Estado. PT, PCdoB e PSOL querem saber se as finanças justificam o parcelamento dos salários. Nós ficamos felizes por isso, porque necessariamente vai trazer luz para a impossibilidade material de fazer frente ao pagamento dos servidores e ninguém haveria de ser tamanhamente malvado, ruim, malévolo ao ponto de ter dinheiro em caixa e não pagar os seus compromissos, em especial o pagamento da folha de pagamento dos servidores públicos. O secretário admitiu que a pressão dos governadores do Norte e Nordeste pode atrasar a aprovação do projeto de renegociação das dívidas dos estados, que ainda precisa ser votado no Senado. Ele embarcou hoje para Brasília para tentar a liberação de mais recursos, inclusive para garantir o pagamento do 13º salário dos servidores em novembro. Além de pedir o ressarcimento por melhorias que foram feitas nas estradas federais no Rio Grande do Sul na década de 80, desta vez o Estado também vai cobrar da União terras que foram usadas para assentamentos da reforma agrária e em reservas indígenas e quilombolas. A negociação aconteceu no governo de Fernando Henrique e de Olívio Dutra. E segundo o secretário da Fazenda, esta dívida não foi paga. Segundo Feltz, o governador petista assinou a quitação da dívida, mas um estudo técnico concluiu que ela pode ser cobrada. Há uma certa dificuldade de compreensão ou há possibilidade ou margem de nós avaliarmos diferente essa quitação. Se você for mais rigoroso, deu a quitação na plenitude, na totalidade. Se você olhar de forma mais benevolente, quer me parecer que ainda existe espaço para que não tenha havido uma quitação na sua totalidade. E em não havendo esta quitação na plenitude, na totalidade, seguramente o Rio Grande do Sul teria muito a ser ressarcido. O secretário não quis adiantar o ponto de corte para o parcelamento de salários dos servidores estaduais da Folha de Agosto, mas adiantou que na segunda quinzena de julho houve aumento nas receitas do ICMS, dos depósitos judiciais e dos repasses federais.